Começa nesta quinta-feira, dia 27, o feirão Limpa Nome, promovido pelo Procon. O atendimento ocorrerá hoje e amanhã, dia 28, das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde, sem intervalo de almoço. Durante o evento, os consumidores terão a chance de quitar os seus débitos com condições especiais. Dentre os benefícios, estão descontos em até 80%, parcelamento até 60 vezes e descontos nos juros de atraso de até 100%. Ian Gabriel, coordenador estadual do Procon, conversou com a nossa equipe a respeito do feirão. O feirão Limpa Nome é uma política pública que o Procon Rondônia está levando em todo o estado de Rondônia. Essa já é a quarta edição, fizemos já em Porto Velho, fizemos em Vilena, fizemos em Pimenta Bueno e agora é a quarta edição com Rolim de Moura, abrangendo aqui essa zona da mata. O feirão Limpa Nome são renegociações que a gente consegue fazer em parceria com algumas empresas que são parceiras nossas. Então temos algumas empresas grandes que são Gazin, Nova Lá, bancos em geral como Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Temos também empresas de telecomunicações como Oi, Tim, Claro e empresas também aqui parceiras nossas que são a Cressol, a Cicred e também a Rolinet está com a gente aqui. Ah Ian, mas as empresas que não estiverem presencialmente com vocês, a gente vai estar renegociando? Vamos sim, porque a gente tem links online com essas empresas que a gente vai estar renegociando para o consumidor que tiver aquela dívida atrasada dele ou quer pagar à vista com juros mais baixos. A vinda do feirão Limpa Nome para Rolim de Moura é uma oportunidade única dos consumidores com débitos pendentes a quitarem suas dívidas de forma facilitada. O feirão ocorrerá nos dias 27 e 28 de junho, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, sem interrupções, na Avenida 25 de Agosto, número 4803, no prédio do Tudo Aqui, Antigo Shopping Cidadão.